Jornal da Manhã Jovem Pan Entrevista Como já informei hoje conosco, a entrevista é com o Anderson Farias, que é o vice-prefeita de cidade. Anderson, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Clemente. Bom dia, Giovana, Sena, Eloy. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Anderson, não tem como você estar perguntando sobre o PSDB, né? Vamos falar a verdade. Estão tentando tapar o sol com a peneira lá, mas existe um racha hoje, né? Entre Arthur Vigílio, João Dória e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? O qual vocês apoiam, né? É, eu acho que um racha... não sei se tem um racha. Tem uma disputa, né? E na disputa sempre acaba tendo as divisões, né? Esse aplicativo também fala a verdade, né? Tirando isso, acho que o maior problema é a vergonha da qual nós passamos com relação a nossas prévias, né? Tudo que, acho que o PSDB demonstra aí com essa atitude, do ponto de vista de realizar uma prévia a nível nacional, em fazer com que todos os seus militantes, né? Se mobilizem. Enfim, declarem seus apoios ali em três candidaturas que tem, do João Dória, do Eduardo Leite, do Arthur Vigílio. Enfim, dentro de um processo democrático. Mas aí, né? Essa inovação que não deu certo, que não se conseguiu finalizar, aí ficou realmente muito feio, né? Acho que até para o próprio partido, do ponto de vista de colocar dessa forma e não se conseguir concluir no dia. De que faz a ideia, Anderson? Da própria nacional do partido, né? Da própria executiva nacional em fazer. Eu acho bacana, eu acho que tem que ser isso mesmo. É um risco mexer com a parte de tecnologia e isso mesmo, mas eu acho bacana. Tem que ser de uma forma bem desburocratizada, de uma forma mais simples. Não tem que fazer com que o militante, o filiado ali, tenha que se deslocar. Antes, você tinha que deslocar, fazer uma votação aqui, por exemplo. Nós já tivemos prévias na eleição de 2018 para o governo do estado de São Paulo, na qual o João Dória foi eleito nas prévias, escolhido como candidato a governador. Aí você tem que deslocar as pessoas e ônibus e faz os polos de votação. Enfim, desta vez, foram fazer de uma forma correta, uma forma bacana, diferente, de fazer por um aplicativo, fazer um cadastramento. Tem toda uma parte de segurança do sistema, de ter que ter a identificação ali da pessoa. Você tem que ter ali uma, você está fazendo uma votação. Quer dizer, então tem que ter várias regras de segurança e principalmente o reconhecimento facial. Mas, infelizmente, no dia, isso não acabou não ocorrendo. Saiu uma nota, é uma fundação que foi contratada pelo PSDB. Ela soltou uma nota já ontem, me parece, dizendo ali que houve muito mais acessos do que números de pessoas cadastradas. Então, quer dizer, com certeza, se houve algum tipo de ataque, hoje em dia é tão... a gente está ficando cada vez mais comum em ouvirmos falar com relação a esse tipo de ataque, a derrubar sistemas e tudo. Então, vamos aguardar. O partido está aí resolvendo esse problema. Mas acabou sendo muito frustrante. Isso eu posso dizer aqui. Eu estava em Brasília, eu votei em Brasília. O partido levou todo mundo aos prefeitos, vice-prefeitos, governadores, vice-governadores. Eles votaram em Brasília, não foi no aplicativo. Foi lá de forma... na máquina do Tribunal Eleitoral, vamos dizer assim, naquela que a gente vota na urna, que a gente vota de forma normal. Mas acaba sendo frustrante de não ter finalizado o processo, concluído um processo, que é um processo democrático muito bacana. Aliás, de parabéns ao PSDB, que fez esse processo desta forma. Me diga uma coisa, Anderson. Anderson, com relação agora a essa votação que foi feita, então, se for confirmada que houve uma tendência de invadir esse aplicativo, essa eleição, esses votos, eles serão anulados? É uma nova disputa? Como é que vai acontecer? É, pelo que eles informaram, quem conseguiu votar, isso daí está preservado. E não houve, não conseguiram fazer o ataque. O que conseguiu, na verdade, sobrecarregou o sistema do limite da qual ele tinha ali de acesso. Porque eram já pessoas pré-cadastradas, cadastradas de forma previamente. Então, não tinha um número de acessos que você desconhece. A gente tem a página da internet e você desconhece o número de pessoas que vai acessar. Ali, não. Já era um número de pessoas já previsíveis. Previsível, porque já eram pessoas cadastradas. 44.700 pessoas, alguma coisa assim. Então, já era um número previsível. O que teve foi ali um número realmente em excesso, um número maior do que isso. A eleição se ganha quando se conta voto, no caso dessas prévias. Você esteve em Brasília, esteve lá com vários prefeitos, prefeitos, enfim. Teve acesso a todos os filiados do PSDB. Na sua opinião, vence Eduardo Leite, vence o Arthur Vigílio ou vence o João Dória? Olha, difícil dizer, viu, o Clemente. Assim, muito difícil. Uma eleição, assim, internamente dentro do partido, é bem polarizada ali entre Eduardo Leite e João Dória. Isso é um fato. O Arthur Vigílio descartado, então, praticamente. É, a gente vê que é muito pouco, até as manifestações em favor e tudo. Isso é uma realidade. Do João Dória e do Eduardo Leite, dá para ver que é bem polarizado. No estado de São Paulo, muito mais para o João Dória, até porque ele é o nosso governador aqui no estado de São Paulo. Mas, a nível nacional, em outros estados, você percebe ali o Eduardo Leite tem uma grande aceitação. Em São Paulo também, isso também não é diferente. Aliás, aqui em São José, nós, ou eu como vice-prefeito, feliz prefeito. São José do Feri também, né? O diretório, Jacareí também se manifestou. Santo André também, né? Porque são cidades grandes, são prefeitos do PSDB, manifestaram e trabalharam com o Eduardo Leite. Estamos trabalhando com o Eduardo Leite. Então, vamos ver, a gente torce para o Eduardo Leite. A gente torce para que tenha o melhor nome, para que realmente seja... Aqui é uma eleição para se escolher o candidato. E ainda depois tem uma eleição, né? Para que realmente a gente possa apresentar aí uma proposta. E aí já não é mais a pessoa, é a proposta que realmente o partido tem, que um grupo tem. Para realmente irmos para uma eleição do ano que vem, que vai ser uma eleição dura. Giovana. Quero falar de carnaval. Várias cidades, Anderson, já estão aí se colocando, né? Dizendo que não vão realizar. Taubaté, Ubatuba, enfim. Jacareí e São José dos Campos. Já tem alguma previsão? Vai ter carnaval de rua? Não vai ter? Como é que está essa questão? Está sendo discutida ainda? Não, está sendo discutida ainda, Giovana. A gente tem um comitê aqui, que faz essa análise da saúde. Eles estão fazendo aí todos os dados. São informações que nós temos hoje. E daquilo que, dos riscos que a gente pode ter aí para o futuro. Estão falando lá para o começo do ano que vem, para fevereiro. Eu tenho uma reunião com o pessoal de carnaval, de blocos e carnaval. Eu mesmo tenho essa reunião. Eu atendo eles a semana que vem, para que a gente possa conversar. Até para ver qual proposta que talvez eles tenham para fazer algo diferente. Não acho que dá para fazer isso. Sinceramente, não acho que dê para fazer algo normal, né? Com carnaval, simplesmente liberado e bloco. Não dá. Vamos ter que tentar reinventar o quê? Mesmo o vírus saindo em recesso agora? Não sabemos, né? Então, assim, é difícil a gente ver que com os números, o comitê já vem fazendo algumas análises. Por mais que a gente estejamos com os números ali, números de internações baixos. Quer dizer, todos os dados sempre utilizados estão muito baixos. Mas a gente olha no entorno, né? Deixa sempre ali um processo, é o desconhecido. Nós ainda vivemos essa parte do desconhecido. Em outros países, a gente já vê números que já são completamente desfavoráveis. Números ruins já estão. Então, temos que ter toda essa cautela, esse cuidado. Mesmo com o vírus saindo agora de recesso, agora em recesso, dia 11, a situação não dá para brincar, né? É, ele sai dia 11 de recesso e aí a gente deixa de usar máscara, né? Tem estados que já não usam, né? Acho que deve ser isso da máscara, né? Mas é tudo muito... Porque vem Natal, vem no novo Carnaval e haverá, com certeza, se isso for liberado, vai haver a remuneração. Já está liberado shows, né? Com protocolos, né? No show você tem protocolos. Por exemplo, em São José nós vamos fazer o Natal. No dia 18, aqui, vai ter o Natal, onde nós vamos fazer no Martins Pereira, né? Onde vai chegar o Papai Noel, com o Jericópolis, vamos fazer um evento lá. Por que no Martins Pereira? Porque é um ambiente que a gente consegue controlar. Um ambiente que consegue controlar em qual sentido? De entrada, de saída, de realmente fazer ali, colocar os álcool já à disposição das famílias. Enfim, que a gente tome alguns protocolos e cuidados, né? Para fazer essa festa. Então, até isso a gente pensou. Não dá para fazer no Parque da Cidade. A gente não tem controle. É um ambiente aberto. O Martins Pereira também. O Parque é um ambiente aberto, mas é um ambiente aberto que você não tem controle das pessoas, né? Delas ficarem de uma certa forma aglomerada. No Martins Pereira tem um espaço grande, dá para se manter. Então, esses cuidados que nós estamos tendo, né? Até para que a gente consiga, nesse momento, ainda ter uma retomada. Mas ainda uma retomada com alguns protocolos e cuidados. Situação da Covid em São José hoje, por exemplo. Antes, tem informação? Como é que está ontem, hoje? Os casos na cidade? Olha, os números estão... Graças a Deus que os números baixam. Nós passamos, nós tivemos alguns casos já de morte. Às duas semanas, 15 dias, nós chegamos a ficar até sete dias, né? Sem nenhuma morte aqui na cidade. Sete dias. São dados muito positivos. De internação com número muito baixo. De pessoas infectadas também caiu muito. A gente vê que a vacina, né? Ainda temos aí um número... A Secretaria de Saúde vem fazendo cruzamento de informações e dados. Tem muitas pessoas que não tomaram a segunda dose aqui na cidade, mas tomaram a segunda dose em outra cidade. Por alguma razão, elas estavam em deslocamento, a trabalho, enfim. E os sistemas, às vezes, eles dão. Às vezes, não. E o sistema tem aí uma certa divergência. Quando a gente fala do Vasse Vida, juntamente com o Conecte SUS, do Governo Federal, com o sistema nosso. Então, dá uma divergência. Então, a gente vem trabalhando também, fazendo chamadas. Fizemos, né? Há quase uns 20 dias, fizemos uma chamada para as pessoas de forma direta, daqueles que estavam sem a segunda dose pelo nosso sistema. Abrimos uma vacinação. Então, assim, estamos fazendo essas ações, né? Mais inteligência de identificar as pessoas, da gente poder chamá-las, tomar a segunda dose, verificar se já foi tomado para que a gente possa dar baixa. As terceiras doses, que também estão em andamento. Então, fazendo todo esse processo. A gente vê esse resultado no hospital. Número bem baixo, mas ainda temos alguns casos, né? Temos alguns casos aí que ainda estão na UTI. Temos hoje pessoas que estão ainda na UTI internada, mas diminuiu muito, Clemente. A gente pode dizer que, realmente, a vacina, ela teve, sim, o seu resultado. Mas ainda é algo que não acabou, né? É algo que ainda... Não é nada mais tão preocupante como era no passado. Não era tão preocupante. A gente vê que a vacina, realmente, cumpriu o seu objetivo, do ponto de vista de diminuir e muito, né? A infecção. Então, a infecção, ela até acontece, mas ela diminui muito, realmente, os impactos, né? Do ponto de vista de ser mais agressivo e levar a pessoa para uma internação. Excelente serviço, prefeito. Já foi, também, o secretário de mobilidade urbana em São José dos Campos. Como é que você avalia essa redução de 38% nas mortes de trânsito em São José dos Campos, Anderson? Qual foi aí o trabalho que foi feito que reduziu tanto assim? Olha, aí é um trabalho bem... é um trabalho em conjunto aí de três pilares, né? Serviço de engenharia, investimento, né? Na parte de engenharia, na parte de sinalização, parte de educação para o trânsito e fiscalização, né? Hoje a gente vê a cidade, a gente tem uma cidade monitorada, uma cidade que é fiscalizada de forma eletrônica, também com os radares e monitorada, né? Elas são as duas ali, a gente não sabe onde é o radar e onde é o vídeo monitoramento do ponto de vista da segurança pública. É para confundir mesmo, né? É, e tudo isso deixa realmente um ambiente ali onde as pessoas possam respeitar. Onde é que a gente faz muito investimento, Clemente, nesses últimos anos houve um grande investimento, por exemplo, nas lombofaixas, né? Em identificações de vários locais onde foi implementada as lombofaixas. Então, assim, pelo número de atropelamento, isso melhorou e muito. Então, a gente faz muitas ações, principalmente de educação. A gente pegar, vou usar um exemplo, nas unidades de saúde e nas UBS, há umas ações em conjunto ali aos idosos, né? Para fazer educação para o trânsito, da forma como ele atravessa a rua, né? Da forma em onde atravessar, para ele sempre escolher ali o melhor local, o local mais visível. Então, assim, são ações de forma permanente que a gente faz, né? Da educação para o trânsito. Isso traz a diferença, né? Ações dentro das escolas, com os nossos jovens. Nós fizemos o ano passado, o ano retrasado, em 2019. O ano passado, 2020, acabou cessando vários programas. Mas a gente já retomou esse ano e retomamos, e o ano que vem continua, em ações nas escolas, onde os próprios alunos fazem toda uma análise do entorno da escola. Que é uma análise da casa dele até a escola. Parece que não, Clemente, mas ali vem muitas informações que esses estudos que esses alunos fazem, que as crianças fazem, vai para dentro da Secretaria de Mobilidade. E lá é analisada, de forma, para os engenheiros. Então, você vê que tem uma... Então, essa... Estou dando um exemplo aqui com relação às escolas, porque é o ambiente onde ele está todos os dias, saindo da sua casa, né? Indo a pé, muitas vezes, onde ele tem a dificuldade, onde ele tem uma travessia perigosa, onde ele tem uma guia não rebaixada. Sempre tem uma sugestão, né, Anderson? E ali vem a sugestão. Então, é um trabalho de educação, de conscientização com as nossas crianças, mas que traz para dentro da Secretaria, para a parte de engenharia, boas informações, que realmente muitas delas acabam virando projetos e acabam sendo executados. Jornal da Manhã, conosco hoje, presença do Anderson Farias, que é vice-perfeito em São José dos Campos. Tudo bem, de volta aqui hoje, conosco, presença do Anderson Farias, que é vice-perfeito em São José dos Campos. Anderson, nem fiz ainda que chamar que eu ouvi aqui pelo nosso WhatsApp, mas que tem de pergunta já, brincadeira, viu? Vamos lá. A Gisele aqui, que ela, inclusive, ela mora aqui no Jardim Satélite. Ela fala o seguinte, atenção, pede atenção para os moradores da Rua Antônio Aleixo da Silva e também da Valdomiro Malaquias de Barros, aqui no Satélite, onde eles sofrem muito com o tumulto dos jogos de futebol que acontecem aos domingos, no campo da prefeitura. Inclusive, por volta de sete e meia da manhã, já começam os fogos de artifício, que é mais aqui. E o trânsito no local fica insuportável. Aliás, no último domingo, até o Alambrá do campo e a torcida acabou derrubando. Falta fiscalização, diz aqui a Gisele, que mora aqui na região do Satélite. Aliás, Clemente, desculpe, Anderson, só para complementar, foram vários ouvintes que mandaram a mesma reclamação e também encaminharam para a gente fotos, vídeos e até PDF com os documentos de solicitações que já foram feitas sobre esse problema. Então, a coisa incomoda mesmo, né? Sim, é um campo de futebol que fica ali, bem na beira da Mário Covas, da avenida Mário Covas, ali, pelo assunto do viaduto Talim. Tem como resolver, Anderson? Tem como de futebol. Tem que organizar, sempre tem o coordenador do campo, né? Ele que a gente vê não é pelo campeonato em si, e sim pela bagunça que acontece em si, é da Prefeitura. Com certeza, é um campo que está cedido para algum clube, em contrapartida com as bases e tudo mais, mas tem uma coordenação e tem regra para utilização. Até da regra das festas que acontecem, né? Assim, pós-jogo, pós-jogos. Então, tem uma... a gente conversa lá com o pessoal para que a gente possa... não pode ter o impacto negativo com a sua vizinhança, né? Esse ali é um espaço público, apesar de ser ligado ao futebol. Aliás, aqui é a mesma reclamação da Patrícia Santiago de Carvalho. Ela manda a mesma reclamação sobre esse campo de futebol, sábado e domingo, que fica insuportável, tá? E vamos agora pegar aqui uma outra pergunta aqui, Giovanni, que é... bom dia, Jovem Pan, bom dia, Anderson. Gostaria de saber se seria possível o recap da Estrada Velha São Paulo, São José e Jacareí, entre a Secretaria de Mobilidade Urbana e também um supermercado que tem na região sul da São José dos Campos. O asfalto, neste trecho, na pista central, é muito ruim. É Emerson Terras do Sul, aqui em São José dos Campos. Ok, Emerson, nós temos um pedido junto ao Governo do Estado, ali é de responsabilidade do Estado, aquela faixa ali. E nós temos ali um pedido, tanto ali na Estrada Velha, nesse trecho que ele está falando, que é da mobilidade ali, até a... deve ser o supermercado ali, deve ser até a Rua Goiânia, e também a SP50 e um trecho da Estrada Velha lá em Eugênio de Melo, que é de responsabilidade do Estado. Nós já fizemos proposta ao Estado, Clemente, para que realmente possa passar para o município essa responsabilidade, né? O Estado faz ali os investimentos ali de recap e, a partir dali, passa para o município e o município cuida. Na SP50, que já foi anunciado até pelo Estado, um recap, né? Nós estamos solicitando as obras de execução de algumas rotatórias e entrada ali de alguns bairros, do Buquirinha, do Freitas, do Florindo, para que realmente possa fazer e municipalizar. A Estrada Velha, idem também, para que a gente possa municipalizar. Do trecho da Rua Goiânia até o Eldorado, nós já fizemos essa obra de recap, né? Isso lá em... até foi no governo do Emanuel, se eu não me engano, onde foi feita essa municipalização desse trecho. Mas esse trecho aqui entre o antigo DR e a Rua Goiânia, ainda não, a gente aguarda aí o Estado aí realmente passar para o município para que a gente possa fiscalizar e possa também fazer a manutenção. Tenho duas aqui de mobilidade, vou aproveitar já o gancho, o Everton de Faria, que é de São José, ele diz que é morador do Jardim Colonial. Ele reclama da demora na conclusão de algumas obras na cidade. Ele diz que no Pinheirinho, por exemplo, faz tempo que está cheio de... a parte do asfalto quebrada, o trânsito está sendo desviado e não finalizam. E o CEL, ele fala da marginal na frente do Carrefour, que essa obra está atrasando quem vai trabalhar, vice-prefeito. É, são duas obras. A do Colonial, com certeza, deve ser a obra da linha verde. É uma obra grande mesmo, uma grande obra. Lá tem toda uma mudança de... Aproveitar aqui, sobre a linha verde, o Luiz Carlos também, que mora aqui no Jardim Anhembi, está perguntando se essa ponte está sendo construída para a linha verde, se os carros também vão poder usar nessa ponte aí. Não, com certeza não. Tem aqui no Anhembi, próximo aqui, tem uma passagem da linha verde, mas não, ela é exclusiva do sistema de transporte público, só da linha verde, só. Então tem essa passagem ali, que aliás, deve lançar agora, nos próximos dias, as vigas para poder finalizar. As vigas já estão prontas, né? Tem agora todo o processo de lançamento dessas vigas, mas ali é exclusivo para a linha verde, para os ônibus. Com certeza no Colonial, a obra da linha verde é uma obra grande, ela tem toda uma relocação da ciclovia, relocação de canteiro central, porque lá o VLP vai andar nas faixas centrais, ele não anda na direita, ele anda na faixa central, então tem que refazer toda a parte de asfalto. Então realmente é uma obra demorada, realmente é uma obra que realmente atrapalha. Hoje a linha verde já está em pontos. O início da obra foi todo na parte do linhão, onde não tinha nenhuma, não atingia absolutamente nada, a nossa rotina do dia a dia. Hoje já começa lá na cidade do Imperador, é principal, aí caravelas, aí já começa aqui todas as travessias, são quase pouco mais de 25, 26 travessias que tem, que a linha verde atravessa aqui no Jardim Oriente, aqui em todo esse trecho, em vários cruzamentos, e muitos deles estão fechados, né? Muitos deles estão fechados aqui no Jardim América, então um pouquinho de paciência, a obra termina, está dentro do cronograma, uma boa obra, vai ser um grande modelo a linha verde aí. Em frente ao lado do Carrefour, é uma obra ali de uma, é uma obra privada, é o atacadão, está finalizando já também ali, apesar de não ser nenhuma obra, não é uma obra pública, mas é uma obra com autorização do município, tem uma contrapartida ali de alargamento, mas em conta da sua obra, ela realmente traz ali alguns impactos, e realmente ali é um local, a gente sempre diz ali, né? Tem locais da cidade que se quebrar um carro, se um carro parar por um minuto, já é um problema que você precisa de 20 minutos para corrigir, né? Aquele, a gente fala assim, para corrigir aquele trânsito que se acumula ali, aquele reflexo, né? Você precisa de 20 minutos para poder corrigir. Então, ali, realmente é um lugar muito sensível, mas já deve estar terminando, eles já estão com prazo, até para a inauguração já da loja, já, ali dessa nova loja, mais uma, né? É bacana, uma nova loja para o município, geração de novos empregos ali, é um atacado que está vindo ali para a cidade, então, mais um pouquinho só de paciência, a gente faz todas as operações ali, placas de desvio, mas ali realmente é um local bem delicado. A primeira parte da linha verde, Anderson, entregue agora em dezembro, mas pelo jeito é só, lá no mês de março, é isso mesmo? Por que atrasou tanto assim, Anderson? Ela teve alguns atrasos, até por causa da questão das chuvas, né? Isso atrapalhou um pouco, até no lançamento das vigas também ali, daquela passagem ali do Anhembi, acabou atrasando um pouco, as vigas já estão prontas, já estão executadas, já vai, já há alguns dias já, mas isso acabou atrasando, é um, tem um processo ali de lançamento dessas vigas, para fazer os caminhões guindaste, então, isso acabou atrasando um pouco, a gente fala atrasar um pouco aí, 20 dias, 25 dias, né? Você pega 5 dias de chuva, você atrasa uma obra em pelo menos 20 dias, então, infelizmente houve alguns atrasos, mas, está dentro já no cronograma, porque o dezembro, na verdade, a gente trabalhava com antecipação da obra, né? Já dentro do cronograma, a gente trabalhava com a antecipação da obra, então, a gente acredita que aí, já logo no primeiro trimestre, já finaliza, porque uma coisa vai ser finalizar o corredor, né? Da linha verde, aí tem toda a parte de ciclovia, a parte de pedestre, de calçadas, e a parte de paisagismo, então, tem todas as estações, que também começam, está em processo de licitação, as estações também, para que possam já ser construídas, já tem toda a base, dos locais, onde serão as estações, agora tem toda a estrutura das estações. E os ônibus chegaram já, né? Os veículos já chegaram também na cidade, chegaram domingo retrasados, se não me engano, já estão todos aqui, já foram entregues, Então, é bem bacana, a gente agora, na expectativa, a gente não vê a hora de colocar na rua, né? Realmente colocar à disposição das pessoas, e colocar esse sistema, esse novo sistema aí, na rua, para realmente melhor atender o cidadão e o usuário. A ideia, não soltava você daqui não, mas infelizmente, sei que você tem compromisso também daqui a pouquinho, eu quero te agradecer mais uma vez, sua vinda aqui à rádio, sucesso a você, estamos sempre às ordens, tá? Perguntas não faltam, vão caminhar aí a sua assessoria, para poder responder aos ouvintes. A gente possa encaminhar, com certeza. São bastante perguntas, inclusive tem uma aqui, queira ver sobre, teve um monte de proteção, que são os animais de médio e grande porte, que serão uma feira de adoção. São José não tem o curral municipal, Anderson, para animais de grande porte? De grande porte, a gente tem uma parceria com a entidade, um contrato com uma entidade, onde ela faz o recolhimento desses animais, né? Aliás, isso era um grande problema, que nós tínhamos aqui na cidade, hoje resolvido. O que tem nesse processo, são os animais que realmente foram recolhidos, né? E estão lá, né? Os donos não foram... Retirá-los. Não foram retirá-los. E aí agora vai para a adoção, a gente faz esse processo da adoção, de animais de grande porte. Esse é o primeiro que a gente faz, agora, depois que tivemos e fizemos essa parceria, com essa entidade. Mas a questão da recolha, do cuidado desses animais, viu, Clemente? Isso é muito importante. A gente resolveu, a gente tinha muitas reclamações de animais de grande porte, principalmente na região do Interlagos, na região do Jardim República, né? Isso nós conseguimos. A gente faz o recolhimento dos animais, mas esses daí são aqueles que são abandonados, já saíram abandonados, porque já estavam na rua, mas os proprietários não foram atrás. Então, por isso que a gente faz agora o processo de adoção. E eles estão em bom estado de saúde? Sim, com certeza. Todos eles muito bem cuidados, todos eles muito bem cuidados. Obrigado, sucesso, boa sorte. Eu que agradeço mais uma vez, Clemente. Um bom dia a todos.